Estão abertas as inscrições para participar da Food Africa 2022. A feira internacional vai acontecer entre 5 e 7 de dezembro deste ano na cidade do Cairo, no Egito. As empresas brasileiras que quiserem participar da feira no Pavilhão Brasil já podem se inscrever a partir desta segunda-feira até o dia 30 de setembro. O Pavilhão Brasil é coordenado pelo Ministério da Agricultura em parceria com o Ministério das Relações Exteriores e com o apoio da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. A Food Africa 2022 é considerada a maior feira comercial internacional do continente africano e é voltada para o ramo de alimentos e agroindústria. Ela permite aos expositores acessar o mercado egípcio e a indústria agrícola africana. Além disso, a participação oferece abertura de mercados às empresas brasileiras e aumenta o fluxo de comércio entre o Brasil, Egito e região. As empresas brasileiras que forem selecionadas para participar da feira Food Africa 2022 contarão com uma estrutura completa, incluindo recepcionistas bilíngue, catálogo institucional, mobiliário para preparação e exposição de produtos e reuniões com potenciais compradores. O Ministério da Agricultura também vai oferecer apoio técnico. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL